Música Meu nome é André, eu sou o puxador do bonde do Rio Mar, ou da família Rildo, do jeito que vocês preferirem. Eu conheci o Rildo em 2015, que me fez o convite de trabalhar, de puxar para ele, e eu aceitei na mesma hora. Em um momento, você sonha ali em conhecer o cara, ver as aves, o fenômeno que ele passa, eu não tenho nem o que falar. Para mim, foi um dos mais bonitos que eu já vi. E no meio, onde vocês estão vendo aberto aqui, tinha um buraco, era a capa normal fechada, tinha um buraquinho que ele tampava também com outra parte da capa. Vai ter gente aí que vai querer me bater, mas eu fui contra e ele cantava um torneio, furava outro. Cantava um torneio, furava outro, a gente fazia tudo igual, mesma mexida, mesmo horário. O pabuco, o Mandrake era firme pra caramba. Acessou, TK, o Sets, não tem como falar de uma só. Uma fêmea piava, eu não sabia qual. E na hora ele ficava alucinado. Eu sempre tive carta branca com o Rio, de fazer o que bem entender. Negou fogo, nunca negou roda, nunca saiu de uma roda. Acho que nunca cantou abaixo de 160 cantos. E o problema do TK era o seguinte, o Parazinho, que ia com o Magnata, passava nele, via com os pais, botava pra cantar de cara. Ele ia, abria, começava na fibra a cantar. Mexida do Abutre. Daí o Hildo pegou e no ano seguinte foi um sucesso. Foi um sucesso. Aquele passarinho me encantou, mexeu comigo. Só que eu preciso de resultado. Você não tá me dando resultado, não vou te mandar embora. Opa, vou falar do Hildo. É complicado, não sei se pra mim é difícil ou se é fácil. É complicado, não sei se pra mim é difícil ou se é fácil.